Para explicar um pouco mais sobre qual é o papel da igreja na política, vamos conversar com Robson Berbete, que é pastor da Igreja de Deus aqui em Brasília. Pastor, seja bem-vindo, me ouve bem? Te ouço bem, Larissa, boa tarde aos ouvintes do Metrópolis, boa tarde a todos. Uma ótima tarde, obrigada. Pastor, temos visto muitas igrejas cravando em quem os fiéis devem votar, condenando quem pensa diferente. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, na tua visão, deve existir essa orientação dentro das igrejas? Olha, a política é uma ciência que envolve também o modo de pensar, agir e servir a comunidade. A igreja, ela se estabelece na forma de servir também a comunidade. Nós entendemos que política e a religião, o Estado, a religião, ela tem que se manter separada. Cada membro, cada membro que faz parte da nossa comunidade de fé, ela tem a sua liberdade de voto. Nós, dentro do contexto de culto, nós não paramos para falar sobre candidato A ou candidato B. Nós falamos sobre princípios e é aquilo que a igreja rege. Nós somos regidos por princípios e valores. Aquele direcionamento que um candidato tenha, que tenha o princípio, o valor cristão, o valor que nós professamos, nós entendemos que há uma abertura para a direção que você possa ter. Mas nós temos o pensamento de que cada voto é pessoal e intransferível. Sim, pastor. E a tua avaliação sobre condenar quem pensa diferente? O que o senhor pensa, qual é a sua orientação como pastor, né? Nas pessoas que têm um pensamento diferente. Então, de repente, tem um fiel na igreja onde o senhor é pastor, que quer votar no candidato X, e aí tem um outro fiel que quer no candidato Y. Como é viver no mesmo ambiente, respeitando? O que o senhor acha disso tudo? Nossa identidade de respeito não é só na parte política, Larissa. Nossa identidade de respeito se compõe com vários direcionamentos, sejam eles políticos, sociais, de pensamento, nós respeitamos. Nós, aqui na nossa comunidade de fé, nós não intervinhamos para que a pessoa fale assim, olha, você vai ser segregada porque pensa de forma diferente, ou você tem um pensamento diferente. Nós, aqui, entendemos que cada um deve ter o respeito, o cuidado com aquilo que ela acredita. Se ela acredita num político A, aqui nós respeitamos. Se ela acredita num político B, aqui nós também respeitamos. O interessante da comunidade de fé, a igreja, ela representa um entendimento de conformidade, de igualdade. Nós temos que ouvir aquilo que a outra pessoa pensa de diferente, e nós temos que respeitar. Independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como normativa, eu tenho que respeitar a opinião de outra pessoa, da mesma forma que eu sou respeitado pelas minhas opiniões, pelos meus princípios e pelos valores. Há uma busca muito direcionada para qual é a resposta da igreja nesse tempo de conflitos. A resposta para o tempo de conflito, Larissa, é aquilo que está já na Bíblia. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que reproduzir, o servir, nós temos que ajudar a comunidade social que nós estamos, e não trazer mais um peso à comunidade. Nós respeitamos o pensamento diverso. Todavia, nós temos um pensamento de princípio. Entretanto, nós respeitamos todo o pensamento porque nós vivemos no ecossistema social. Sem dúvidas, pastor. Agora, falando um pouco mais da igreja em geral, qual que deve ser o papel da igreja na política? Você acha que política e religião se misturam? Inclusive, um levantamento do Datafolha mostra que pelo menos 49% das pessoas dizem dar importância à religião na hora de decidir o voto. Qual que é a tua opinião? Política e religião. Nossa comunidade de fé pensa que há uma direção de você ter sua representação política. É importante que cada grupo da sociedade tenha sua representação. Nós acreditamos que o político representa as ideias, os princípios e as convicções de um determinado público. E esse é o direcionamento que nós acreditamos. Você ter representação política é uma coisa. Você ter uma direção de ir atrás de uma pessoa que vá fazer com que o seu pensamento, os seus princípios, aquilo que você crê, seja representativo, bom ou positivo. Aquilo que não é positivo é vender, é você associar, é você querer que as outras pessoas sejam direcionadas somente naquilo que você se estabelece e não respeitar. Nós cremos que a igreja precisa ter suas representações como qualquer outro grupo de influência na sociedade. Não só política, mas também a parte de influência na parte social, na influência na parte da educação, trazendo pessoas que não têm assistência à educação, pessoas que não têm assistência a uma comida, pessoas que não têm assistência a uma direção de tratamento, de restauração familiar. A igreja tem que ser a ter aos princípios de servir à sociedade. Todavia, podemos ter, nós cremos que podemos ter nossos representantes no campo político. Tá certo. O pastor Robson Berbetti, da Igreja de Deus, aqui em Brasília. Muito obrigada, pastor. Obrigada por ter conversado com a gente a respeito desse assunto. Querendo ou não, vários pastores estão se esquivando sobre esse assunto. Então, obrigada. E principalmente, parabéns aí pela coragem de falar com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Arisa.